Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esqueça a rima que for cara Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar Devagar com dor Teu santo é de barro Que a fonte cercou Já não tens tantas verdades pra dizer Nem tão pouco mais maldades pra fazer E se a dor é de saudade E a saudade é de matar Em meu peito Tua novidade Vai, enfim, me libertar Devagar 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 Esqueça a rima que for cara Esqueça a rima que for cara Já disse que não Já disse que não Com minha dor não se brinca As maldades pra dizer As maldades pra fazer É de saudade Fazer E a saudade E a saudade é de matar Em meu peito A novidade vai, enfim, me libertar Devagar, devagar 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 Devagar